Já ocupem os vossos lugares, ainda não vão responder, mas vamos... Ai, 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 é tão engraçado porque há uma diferença entre os concorrentes antes e depois de fazerem este pequeno movimento. Porque, na verdade, quando entram ali para aquela bolichinha, a coisa muda completamente. Vamos então saber qual deles é que vai ser o primeiro a jogar a decisão final desta noite. Vou acionar. Aí está. Já parou ou não? Olha, Ana! Boa! Ana! Está consigo a decisão final desta noite. É caso para dizer, és a rainha da noite. Eu antigamente fazia isto, ficava com uma hernia discal. Agora não, já estou muito melhor. Vamos então começar. Já sabem como é. São quatro rondas, depois vamos assinalando, como agora, a zona de perigo. É muito fácil. Já está, a zona de perigo acionada. E a seguir vamos começar por distribuir generosamente 60 euros. É uma espécie de rendimento mínimo para começarem a jogar. Os 60 euros vão aparecer agora. Vá lá, dêem lá. É que a banana é uma forreta. Sabe o que é a banana? A banana não é uma banana. É a banana. É a minha que tem o... O dinheiro. O dinheiro. É o dinheiro. É a minha herói. Já está tudo? Muito bem. Então podemos começar. Ana, primeira pergunta, 60 euros e 30 segundos. Não se percebi, está bem? Porque ainda estamos todos a adaptar-nos aqui a estas tecnologias e, portanto, vamos avançar. Queria-vos pedir para não saírem dessa circunferência, está bem? Porque é muito importante. Porque, como é só 60 euros que damos, isto cada um desses também custa mais ou menos o mesmo que existe. Às vezes tem algumas dificuldades. Vamos embora então. Pergunta. O programa Masterchef emitido pela RTP aborda uma das seguintes temáticas. Qual, Ana? Diga-me. Responde ou passa? Responde. Responde? Sim. Que medo. Vamos. Desporto, moda ou culinária? Sim. Culinária. Culinária. A resposta está certíssima. Oana, pode-me explicar, já tem 120 euros, como é que uma pessoa que tem medo das alturas, diz que entra literalmente em pânico, concorreu a este passatempo, se assim quisermos dizer? Porque, segundo, quando sai há ratazanas lá em baixo, não é? E, portanto, sempre fazem companhia. Se eu cair de um penhasco, é chato, não há lá ninguém em baixo, não é? Porquê é que nós não temos concorrentes? Pronto, pessoas normais e apresentadores normais e câmaras normais e não temos o Spielberg em vez de... Ah, meu Deus. Não, o medo que eu tenho é mesmo de alturas consideravelmente altas. Alturas consideravelmente altas. Bonito. Pronto, muito altas. O que fica com vontade de se atirar? Não, não, fico mesmo parada e quieta e... É bem bom, porque há pessoas que têm vontade de se atirar. Não, não. Não. Ainda bem. Avançamos. Mostramos mais uma zona de perigo e avançamos para a próxima pergunta. Já sabe, se quiser estar aqui connosco, o que tem de fazer. Daqui a pouco já vou dizer que compreender. Calma, Ana, que já está à frente. Nada mal. Onde esteve preso e exilado por quatro anos, Fyodor Dostoyevsky? Não vai responder? Está com medo? E passa a quem? Passar ao Gonçalo. Acha que o Gonçalo tem a cara de quem sabe, não é? Acho, acho. E, portanto, foi uma passagem simpática. Mongólia, Sibéria ou Montes Urais? Não sei se sei. Não sei se sei. Está ainda 30 segundos. Pode refletir um bocadinho. Eu diria a resposta B, Sibéria. Sibéria. Ora, diga-me lá. Dostoyevsky era? O que é que se fazia aos dissidentes? Mandava-se para a Sibéria? Claro. Tartíssimo. Esteve preso e exilado em trabalhos forçados durante quatro anos, depois mais cinco de exílio, como soldado em Semi-Palatinsk, atualmente semei no Cazaquistão. Dostoyevsky sofreu tudo isto por seu livre pensamento. Vamos avançar. 760, 6111. Se quiser estar aqui no lugar destas meninas que agora estão ainda um bocadinho, assim, digamos, descontraídas, mas depois de cair o primeiro, tudo muda. Tudo muda. Avançamos para a terceira pergunta. Mostramos a zona de perigo e agora é o Gonçalo que vai responder. Apesar de tudo, Gonçalo e Ano estão empatados com 179 euros. Que modalidade desportiva se divide em classes como 470, Laser ou Star? Vou responder. Equitação, vela ou ténis? Laser, Star e 470 é vela. Seguramente. A resposta está certíssima. Gonçalo, com tudo isto já vai com 180 euros e, portanto, está quase, quase a garantir a sua não queda. Será ótimo. Vamos lá, então, assinalar a zona de perigo que aumenta e, portanto, agora há mais probabilidade de alguém falhar, enfim, cair. E a pergunta é justamente para o Gonçalo. Qual dos atores franceses ganhou o Oscar de melhor ator na cerimónia de fevereiro deste ano? Eu vou devolver aqui à Ana. Vai. Aqui esta pergunta simpática. Simpática. Obrigada. Estou indecisa porque, na verdade, eu não sei. Mas tenho que responder, não é? Se não quiser responder, eu tenho que dar a resposta como errada. Dez segundos agora. Então, B, Vincent Cassell. Cassell. Sabe qual é o Jarrar Pardia? Esse é o único que eu conheço, de facto. E o Jean do Jardão? Por nome não vou lá. Não? Talvez por cara. Então veja. Ah, que medo. Alberto, João, Jardim. Mas faltava o Alberto. Não interessa, porque o nome artístico é Jean do Jardão. Era essa a resposta certa, Ana. Vai-me mandar embora. Eu não. Eu não mando ninguém embora. Mas eu tenho que acionar os mecanismos legais. Eu já apareço o advogado. Eu já apareço o advogado que é, olha, eu gosto muito de si, mas não me resta outra alternativa, que senão há a acionar os mecanismos legais. Portanto, Ana, estamos no final da ronda. Portanto, vamos, enfim, acender, destrancar a sua bolacha. E agora, viu? O garido pode gritar à vontade. Trouxe alguém consigo? Trouxe. Quem? O meu noivo. O seu ex-futuro noivo. Ai, desculpe. Faz anos hoje. Não é possível. Como é que ele se chama? Paulo. Para o menino Paulo, uma salva de palmas. Agradeça-se, faz favor. Agradeça. Paulo, está bom. Microfone, Paulo. Microfone. Está tudo bem consigo? Como está. Faz quantos anos? 32. 32. É um jovem. E olha, e então agora, se é noivo, quando é que vão casar? Uma hora também me encontro desempregada e é ver por aí. É um dia deste. É um dia deste. É um dia de uns quando, mas... Vão, vão... Deixem-se lá disso. Quer dizer, não podem casar, não é preciso ser uma... Não é uma... Uma grande festa. Uma grande festa. Pode ser uma festa simpática. Não quer dizer que Ana vá cair, não é? Claro. Muito bem. Então, ainda por cima ela é peixinho. É uma... Peixou. Oi, amigo. Vamos lá ver. Ana. Sim. Vai puxando a alavanca. Tem que ser essa. Claro. Ana, diga-me lá uma coisa. Diga-me lá uma coisa. A questão do... O que eu lhe queria perguntar era do copo d'água. Qual é o tipo de menta que você gostaria de levar, então? Tenha medo. É um copo d'água... É baratinho, ouviu? É um copo d'água barato, portanto não há problema nenhum. Como é que estão os outros? Digam-me, vá. Quero saber. Como é que ficou, Sónia? Ah, estou bem. Não, gostou, mas ficou pior ou melhor depois de haver cair? Acho que fiquei melhor. Ficou melhor. Não fui eu. Ah, não, mas percebe o que eu quero dizer? Temos que ver sempre o lado positivo. O Gonçalo olhou, o Gonçalo. Olhei. Quando saiu o sangue. Como é que se sentiu? Acha que é... Eu acho que... Pensava que era mais alto ou mais baixo? Não, achei que era mais alto. Acha que íamos dentro d'água. Afinal, assim é mais grave. Estava gelada a água. Está em gelo. Assim, acho que...